Eu começo a ficar roubado, mas se segurar eu tenho que ser solto. Eu sei que você vai fazer qualquer coisa para tirar o seu pai da cadeia. Não é? Eu sei que você vai fazer qualquer coisa. 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 Você vai fazer alguma coisa? Quando ele botava no boneco Quando ele botava no boneco Gravando e ele fazendo o que? Fazendo... Fudendo Eu vou te pegar, eu vou te avançar Eu vou te dar um milho nessa pontinha Gostosa de meu busto Eu vou te pegar ele Eu vou mandar ele Diga Rosália Meu amor Diga meu amor Diz que é uma palma de piano Amor da minha vida Você é o amor da mamãe, amazita? Diga só o amor da mamãe Ai, Maria Diga o amor da mamãe 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 Obrigado.